Também, para abenizar o advogado, e aproveitando essa alteração de procedimento, já está autorizado a tirar todos os perfis falsos meus, sem decisão judicial. Agradeço. Já está notificado que não há nenhum perfil do... Eu queria pegar uma carona e pedir para... Os meus também, aproveito para... Pegar uma carona e pedir para remover os meus também. Incluídos os oficiais, porque eu devo dizer que muitos... É assim, Carmen Lúcia Oficial. Eu nem sei quem é essa, mas de todo jeito, porque eu não tenho no meu sobrenome Oficial. E também é Carmen... Nem sou eu, porque realmente é Carmen Coim, com uma série de erros. Mas, enfim, o que o presidente atenta aqui, realça, é gravíssimo. Esse ano, presidente, um candidato, então, à reeleição de prefeito, me mostrava, dizendo aqui, quantos que tinham criado deles e as barbaridades que apareciam. E isso compromete no processo eleitoral local. E ele dizia, de uma forma para demonstrar a loucura que estamos vivendo, ele dizia, a senhora está vendo que sou eu falando, claro, mas não sou eu de jeito nenhum. E é isso, ele se retira. E é isso, ele dizia, eu vou dizer, 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 eu